Música Recebeu o Richarlison, olhou para a grande área, fez o cruzamento por baixo, a bola passou, Neto Berona! Gol! Neto Berona, do Atlético! Vibra o torcedor do Atlético na Arena do Jacaré! Enlouquece o torcedor do Galo, Neto Berona! O Atlético faz 1 a 0 para cima do Coritiba! É para enlouquecer o torcedor na Arena! A bola chegou para o Neto Berona, bateu firme com a perna direita no cantinho, não deu para o Vanderlei! O Atlético sai na frente! A jogada começou aqui pelo lado esquerdo com um lançamento muito bom e aí o Richarlison fez uma opção que a princípio parecia a pior possível, né? Cruzou rasteirinho, a bola passou por toda a defesa do Coritiba e o Neto Berona bateu com consciência cruzado, um chute muito bonito e depois fez uma comemoração ali homenageando o Rei do Mineirão, né? Reinaldo costumava comemorar os gols com a camisa do Atlético, fazendo aquele gesto. O jogo está aberto! Leonardo Silva adiantou, Leonardo Silva bateu, bola tocou no jogador do Coritiba! Gol! Leonardo Silva do Atlético! Enlouquece o torcedor do Galo na Arena! Leonardo Silva bate no peito, mostrou muita raça de exposição, o torcedor do Galo é só alegria na Arena! Leonardo Silva! Arrancada lá de trás do Leonardo Silva! Está ele aí! O zagueiro do Atlético chuta, a bola desvia na defesa, aí não dava para o Vanderlei! Olha o lance outra vez! No detalhe para você! Leonardo Silva, que azar deu o Emerson, hein? A bola tocou ali na perna do Emerson e foi para o fundo do gol! Tirando completamente o Vanderlei da jogada! O Atlético faz 2 a 0! Que passe na direita! Chegou o Bil para fazer o gol do Coxa! Gol! Bil para o Coritiba! Aos 44 minutos do segundo tempo! Para colocar fogo no jogo, o Coritiba faz o seu primeiro gol! Lançamento para o Bil! Você viu a posição dele, perna direita na bola, no cantinho, não deu para o Renan! Bil diminui o Coritiba na Arena do Jacaré! Bil! 2 a 1, galo ainda na frente! A defesa do Atlético estava avançada também, o passe foi muito bem feito e a finalização do Bil, né? Chute cruzado, não dava para o Renan! Conençado depois dos anos, tão de AWS! Començado, ela等一下 amena兩-de-e para o Rio. Ariezsbolack!